A QQ9 voltou ao topo do meta no COD Mobile na temporada 5 e eu vou provar pra vocês, meus amigos. Gameplay insana com os maiores youtubers de COD Mobile e duas classes muito quebradas. Então, vem comigo. E fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o meu, é o seu e é o nosso querido bem, rapaziada, e é o seguinte. A QQ9 é uma das armas mais quebradas do COD Mobile há muitas temporadas. Recentemente ela foi nerfada, mas ela continua muito, muito forte na Season 5 do COD Mobile. Muita gente utilizando ela no campeonato mundial que teve em 2021. Inclusive, a gameplay vai ser com youtubers Montalvão, Vinix, Jappa, M2 Games e Luger, mostrando como essa arma consegue garantir um MVP. Realmente, uma arma muito quebrada, mas tem que saber jogar com ela. Nesse vídeo, além de eu te passar duas classes, eu vou te passar um guia aí de perks para diversos modos de jogo com a QQ9. Então vai ter QQ9 para localizar e destruir, para dominação e hardpoint. Muito interessante você pegar cada etapa do vídeo. Então, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, porque eu trago muito conteúdo legal e dá uma olhada nos vídeos que só tem em vídeos da hora. E bom, meus amiguinhos, a primeira classe que eu vim trazer pra vocês de QQ9 é uma classe focada em hipfire, vocês podem ver, que tá com o laser 5MW MIP, que ele é focado em precisão do hipfire, ou seja, as balas, quando utilizando esse laser, se concentram mais no hipfire. E o atraso entre correr e atirar é diminuindo em 25%. Essa daqui, por exemplo, é uma classe sem o laser 5MW MIP. Se liga no tempo entre correr e atirar. Quando utilizado o laser 5MW MIP, esse atraso entre correr e atirar é diminuído em 1 quarto. O que ajuda bastante a você atirar depois de recarregar sua arma, por exemplo. E o forte dela também é mobilidade, uma boa abertura de mira, movimentação lateral, enfim. A segunda classe é uma classe padronizada aí, que muita gente usa, que eu fui um dos primeiros a trazer pra vocês. E eu trago novamente, porém, com várias versões para vários modos de jogo. É aquela classe comum focada em mobilidade, abertura de mira, rush, tá? Jogar agressivo. Peca um pouco em precisão e controle, mas você não precisa muito disso quando você quer ter combate de curta distância. Uma arma muito legal, que mata em 4 tiros. E uma curiosidade, nessa segunda classe aqui, usamos o Superstorm Monolítico, que foi nerfado em algumas armas na temporada passada, como na QXR, que é a MP7, e a PP19 Vison. E na QQ9, o Superstorm Monolítico não foi nerfado. Então já deixa o seu like aí pra mostrar seu apoio comigo, e bora que bora montar essas armas, meus amigos. Bora lá. E aí, meus amiguinhos, vocês passaram no Campeonato Mundial do COD Mobile? Comenta aí que eu quero saber o meu time, o time dos youtubers, venceu 25 partidas de 30. Isso é muita coisa, não é, rapaziada? Tô muito feliz. E bora que bora começar montando as nossas classes de QQ9. Bom, meus amigos, como vocês podem ver aqui, primeiramente eu coloco peso leve, sangue frio e linha dura. Peso leve te dando mais mobilidade, sangue frio não ser pego por carrinhos, helicópteros ou sentinelas. Linha dura te dando mais pontos pra conseguir streaks. A primeira classe é focada bastante em hipfire, como eu tinha dito antes. Então, bora montar ela. Bom, aqui em cano, a gente começa com o cano tático de reconhecimento RTC. É bem interessante utilizar esse cano aqui, tá? Porque ele te dá mais alcance de dano, te ajuda na precisão e tira um pouco do recuo. O ponto negativo que é a abertura de mira, a gente compensa com o próximo acessório. Aqui em coronha, rapaziada, para compensar o tempo de mira perdido, a gente coloca o acessório sem coronha. Que, dentre todas as coronhas, é a melhor para mobilidade. Agora, por exemplo, para o modo Battle Royale, eu recomendaria coronha de ataque MIP, tá? Mas no modo MJ, o acessório sem coronha é essencial. No cabo, pra te dar um pouquinho de controle a mais, a gente coloca a fita aderente emborrachada. Te ajudando no recuo vertical da arma. E ela tem bastante, né não? Então a fita aderente emborrachada é a escolha pra essa classe. Mas, se você quiser colocar a fita aderente granulada pra te ajudar na precisão, pode pôr também que compensa, beleza? Munição obrigatório na Kek9, por ter muita cadência e pouca bala, naturalmente, é o carregador estendido de 45 projéteis. Esse de 30 projéteis 10mm não funciona tão bem, recomendo mesmo o de 45. E finalmente, finally, o Laser 5MW MIP, focando aí no atraso entre correr e atirar. Que é aquilo que eu mostrei pra vocês antes e na dispersão de balas no tiro livre, no seu hipfire. Quer mais precisão? Coloca o Laser OWC tático, pode te ajudar. A classe total fica assim, tá bom meus amiguinhos? Um pouquinho de precisão perdida, mas o resto obtido. E bora que bora ir pra segunda classe que tá muito legal e tem várias variações de perks para diversos modos de jogo. Meus amiguinhos, vocês acharam as skins do campeonato mundial bonitas? Hoje, após jogar diversas horas, consegui liberar aqui o Mercenário 5. Vocês curtiram esse personagem? Eu achei as skins das armas mais ou menos, mas o personagem eu achei muito legal. E vocês, comenta aí. E bom rapaziada, a segunda classe de QQ9 terá algumas variações nos perks para modos de jogo diferentes. Para dominação e hardpoint, a gente começa com essa primeira classe, onde eu coloco peso leve, sangue frio e linha dura. Eu já expliquei antes o porquê. Na segunda classe, eu apenas mudo aí o perk verde. Coloco regeneração rápida, que te ajuda a regenerar sua vida depois que você mata algum inimigo ou quando você está em algum objetivo, como hardpoint ou dominação. Recomendo bastante ver esse perk se você quer rushar. E para o modo localizar e destruir, obviamente a gente coloca o ghost, por conta de um tal acessório chamado sensor de pulsação. Que ele não detecta você quando você está utilizando o ghost. E eu também coloco no perk azul o alerta, para mostrar quando tem algum inimigo paradinho em um canto ou quando tiver algum inimigo fazendo barulho. Isso ele mostra no minimapa, tá bom? E eu estou usando aqui no especialista o falcão, tá bom? Tá sendo bem interessante. Mas tô vendo muita gente utilizando também aqui. Esse bizão aqui, mano, investida do touro. Meus amigos, fiquem até o final, porque vocês vão ver a gameplay com os youtubers e tá muito doido. Eu fui MVP, já vou dando spoiler. E bom, a segunda classe de QQ9 e a melhor classe de QQ9 do COID Mobile é a seguinte. A gente começa em boca com o supressor monolítico, te dando 25% de alcance a mais. Ele não foi nerfado na QQ9. Na QXR e na bizão, ele dá apenas 12% de alcance de dano a mais. O cano, a gente coloca o cano tático MIP te ajudando na abertura de mira. Recomendo, tá? Pro modo MJ. Novamente, a gente chuta o pau da barraca de mobilidade e coloca o acessório sem coronha. Novamente, a munição de 45 projéteis, essencial para a QQ9 do COID Mobile. E finalmente, o laser OWC tático, te ajudando na abertura de mira e na precisão da sua arma. Essa daqui é a classe total. E meus amigos, vamos que vamos pra essa gameplay que o negócio tá doido. Vocês vão ver como que se joga com ela. Vem comigo. Let's go, bota sorte pra vocês, vambora. Esse mapa é meu, mano. Mudei 6 escadas, tá? Mudei 6 escadas no meio. Já pinei. Tomei, já tem top. P2, tem 3 trofes. Boa. Passarela. Já em cima, em cima, em cima. Tem bem meado aí, corredorzinho. Pega aí, pega a japa, pega a japa. Vai dando a calma, vai dando a calma. Eu tô no meio, tô pegando. Passarela. Tá comigo, tá comigo. Vai, eu tô no meio, cara seu. Lugar batou muito, nossa. Um de vida o Lugar ficou. Opa, 2, 2. 2 onde? 4 vizinho pra mais. Meio ali no hardpoint. Valeu, valeu. Tudo pela janela, tudo pela janela. Tá bom, tá bom, tá bom. Boa, valeu, valeu. Abandono, vai para o próximo. Bora para o próximo. Já tô, já tô, já tô corredor. Tô corredor, tô corredor. Mais um lá, vem, mais um. Vem, dois miados, dois miados, dois miados em cima. Ah, chegou o cara pelo meio. Tem top, tem top, galera, tem que pegar top. Eu ia pegar top e me eliminaram. Vamos ver o japa, vamos ver o japa. Vamos ver mais em, galera, mais em. Boa. É, peguei, peguei, já perdi. Tem um lá no cantinho, naquele L lá. Chata lá. Chata. 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 É louco, filho. Quero aí, meu dois. Nossa, veio um zinho, mano. Puxei. Viu? Ah, foi cedo. Vantzinho, vantzinho. Ô, gente, cadê? Tê? Eu tô sem vant ainda. Vou cuidar em cima. Tô com o japa. Tô de sempre já, mano. Tô pegando high ground. Brabo. Boa. Próxima. Fica bravo. Cada pontinho aqui, pelo menos, esse cano é bom. Esse aqui é maravilhoso, gente. Boa. Ó, alguém de trás. Ó, eles estão espalhando. Estão espalhando já, eu já fui. Matando no fundo. Matando no fundo. Boa, boa, moço. Tá bravo, hein. Tá bravo, hein. Ah, beleza. O meu totalito. Tá me saboando. Tá me saboando. Boa, 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 boa. Inverteu, inverteu. Inverteu? É. Nossa, ótimo, gente. Nossa, estão jogando muito, velho. Tudo quadrado, tudo meio. Levei dois. Salve lá. Aniquilador. Boa, 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 boa. Ah, tem meio, tem meio. Vou limpar os caras aqui atrás. Tô com a sentry, tô com a sentinela. Flipou, gente. Flipou, flipou. Vou usar no próximo. Ante. Você jogou muito bem, velho. Nice, pô. Ó, tô com o missão produtora. Pinei, pinei demais. Top tempo. Vou ficar no próximo já, hein. Vixe, não vai ser próximo. Calma, calma. Vai lá, mas eu não vou. Vem, mano. Aí, peguei vante avançado, viu. Nice. Pode lançar. Tô com a sentinela aqui. Tô com a sentinela aqui. Ó o de goza. Tô com o missão. Tô com a sentinela aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Três aí. Míssel. Nossa, esse estraga é demais. Esse cara é muito estraga. Tem logo um acento gigante dentro. Que isso, pô. Let's go. Pega aí, pega aí. O cara ali. Posso ir? Tô de golias na neve. Pela entrada da neve. Com você, monta a mão. Vante. Valeu. Acabou minha bala, velho. Vai na frente, vai na frente. Ah, vai na frente. Óbvio que não. Putz, acabou minha bala, velho. Lá se for meu look. Ah, mano. Droga. Ai, isso abraqueceu. Eita, pega. Ai, tomei uma bazucada na cara. Eles tão errando tudo. Tão errando tudo. Tô vindo fora. Tô vindo neve. Tô vindo neve. Tô vindo neve. Tô vindo neve. Tô pegando. Hum, arco, galera. Arco, arco, arco. Matei. Puxei. Ó, Japa, tô aqui com você, mano. Próximo, próximo. Próximo. Jogou muito. Jogou bem, moto. Jogou bem. Já tô... Já vou ficar no próximo, hein. Também já tô. Já tô me juntando. Boa. Cuidado lá que tem um pistola lá em cima. Esse matei, eu morri. Matou o pistola lá? Boa. Matei, matei, matei. Boa. Eles tão nascendo por onde? Ah, pelo fundo ali, né? Se é vergonha. Boa. Morri, galera. Morri, morri, morri. Travou. Moleque, esse chefe não morre. Mano, meu jogo travou, galera. Travou tudo, né? Travou, né? Vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, não! Ah, carrinho miserável. Puta merda. Tomou um carrinho na cara, velho. Tá ficando meado lá, mano. No meio. O top morreu, o top morreu. Só tem dois pontos. Eita, cara. Levei um, levei um. Segura ponto. Isso, acontece. Boa. Bem meado, bem meado, bem meado, bem meado. Como ele não morreu, né, monta? Tô indo top, velho. Vai me bangar, vai me bangar. Já que montou? Já, já, o Ryte tá ali no meio. Entrei. Tô no ponto. Boa, boa, boa. Estou nascendo do lado do top. Mudou a espada. Vamos lá. Também dois tem emita, mano. Bem meado, velho. Tem um bem meado aqui na escada. Cheguei pro solão. Muito bem. Fiz que é isso. Tá nice. Nice. Nice, bro. Peguei demais isso aqui, cê é louco. Foi boa, pô. Foi boa. Olha lá. Muito lindo, ó. Olha o spray cancer, mano. Que louco. Coisa boa, coisa boa. Tá funcionando no mobilador que tu comprou, hein, mano? Gostei. Gostei, gostei, gostei.